Vamos começar com o tocha, porque esta é a das melhores opções para aqui. Bora lá. Vamos ver como é que isso corre. Primeiro boss desta live. Isso. Isso mesmo. Então. Bora. Isso. Eu queria levar com os golpes do plasma do ataque médio na cara, neste caso no bloqueio. Era para ganhar mais temperatura. Era para ganhar mais temperatura. Espera, não, ok, vai ter que ser assim, estava a querer ver se tinha a temperatura ao máximo para os altos de especial, mas não consigo, mas entretanto o quente eu diria para isto para o Doom, mas como eu te disse na última live se gostas da Vampira, podes ver a Vampira. Bora, oi, isso mesmo, vamos fazer um combo completo, isso. Isso mesmo, pensei que ia fazer esquivas demais há de cedo, mas não fui. Agora o que eu vou fazer é isto, para não me arrepender. Agora foge. Ok. 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 Começou. Começou a fase final. Começou a fase final. Vai lá. Isso. Agora vai lá. Vamos. 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 Limpinho Foi a melhor missão até agora Queen Limpinho Limpinho 84 golpes e tratei do Homem de Ferro Qualquer morte nesta missão não aconteceu Nice Outro 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 Outro